Olá a todos, bem-vindos a este vídeo informativo. Hoje, abordaremos uma pergunta que muitas pessoas se fazem ao serem diagnosticadas com artrite reumatoide. A artrite reumatoide tem cura? A artrite reumatoide é uma doença autoimune que afeta as articulações, causando dor e inflamação. Neste vídeo, vamos explorar se a artrite reumatoide tem ou não tem cura, bem como discutir os avanços no tratamento e a gestão da doença. Vamos começar! Artrite reumatoide – Uma breve recapitulação A artrite reumatoide é uma condição em que o sistema imunológico ataca erroneamente as próprias articulações, causando inflamação crônica. Isso resulta em dor, inchaço, rigidez e, em alguns casos, danos permanentes nas articulações. Cura da artrite reumatoide – É possível? Até o momento, a artrite reumatoide não tem uma cura definitiva. Isso significa que não há um tratamento que possa eliminar completamente a doença do corpo. No entanto, isso não significa que as pessoas não possam viver bem com a artrite reumatoide. Avanços no tratamento e gestão Embora não haja uma cura completa, houve avanços significativos no tratamento e na gestão da artrite reumatoide. O objetivo principal do tratamento é controlar a inflamação, aliviar a dor e preservar a função das articulações. As opções de tratamento incluem Medicamentos – Uma variedade de medicamentos, incluindo anti-inflamatórios, corticosteroides e terapias biológicas, podem ajudar a controlar os sintomas e a inflamação. Fisioterapia e exercícios – A fisioterapia e os exercícios específicos ajudam a manter a mobilidade e fortalecer os músculos ao redor das articulações. Estilo de vida saudável – Uma dieta equilibrada, o gerenciamento do estresse e o sono adequado também são essenciais para o bem-estar geral. Acompanhamento médico regular – O tratamento da artrite reumatoide muitas vezes requer uma abordagem contínua e personalizada, que deve ser supervisionada por profissionais de saúde. Conclusão Embora a artrite reumatoide não tenha uma cura definitiva, a abordagem correta de tratamento e cuidados pode permitir que as pessoas vivam com qualidade de vida e gerenciem eficazmente os sintomas. É crucial trabalhar em estreita colaboração com profissionais de saúde para desenvolver um plano de tratamento personalizado. Esperamos que este vídeo tenha fornecido uma visão mais clara sobre a questão da cura da artrite reumatoide. Obrigado por assistir e lembre-se de buscar informações confiáveis e tomar decisões informadas para cuidar da sua saúde. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto